Olha, você pode alugar o seu carro na Flórida com a AZ Car Rental. Pois é, procure eles aí, azcarrental.com, né? O R ali é um só em Car e Rental. E eu quero avisar você que você que não recebe aí a notificação dos nossos vídeos pode acompanhar tudo no site paparazzorubronegro.com.br Coloque aí na sua página de abertura no navegador. Representantes de De La Cruz entram em contato com o jornalista e abrem o jogo sobre situação do meia que interessa ao Flamengo. A gente vai falar aqui também sobre essa preparação do Flamengo para o jogo contra o Olímpia e o treino exibido pela Flá TV que mostra o Pedro totalmente descontraído, fazendo jogadas de efeito, gol, muito aí ao contrário do que se esperava e do que vinha sendo publicado. O Pedro alegre, feliz e treinando com muita vontade e inclusive comemorando com seus companheiros. A gente vai mostrar aqui imagens da Flá TV justamente para você poder acompanhar. A gente também chega aqui falando sobre outros assuntos relacionados ao Flamengo. O André Rizek que teve um posicionamento aí com relação a Gabigol, briga por titularidade com o Pedro. Ele acabou citando até o Haaland. A torcida do Flamengo participou nos comentários e a gente chega aqui com um oferecimento do 6 de 6. Lembrando, você pode ganhar 250 mil reais no 6 de 6 gratuitamente. Você acessa o site, faz o seu cadastro, a rodada está aberta do final de semana. Você vai lá e já faz o seu primeiro jogo de graça, cara. Não tem que pagar nada, não é casa de aposta, nada. Fez o seu jogo ali, se você acertou os 6 palpites exatos dos placares, você ganha 250 mil reais. Se não acertou com 4 ou 5 acertos, se foi o que mais acertou na rodada, você ganha 10 mil reais. Eu também estou aqui com o manto do Paparazzo Rubro Negro. Os links estão aí no chat, no comentário fixado. E eu quero avisar você que tem os nossos grupos de sinais. Olha, são espetaculares. De Mines Aviator, tão assim, assertividade de 95%, 96%, 97%. Então, você escolhe o joguinho que você se adapta melhor. Além disso, tem o nosso grupo de dicas também da BetSpeed que está absurdo. Você tem lá o link para você ir para a plataforma para ter o bônus. Além disso, o grupo você recebe dicas toda a rodada com tudo o que você precisa para você arrebentar a boca do balão. Cara, os links estão aí no comentário fixado, chat fixado tem esse grupo de dicas também. E você acessa e vai ficar recebendo sempre essas dicas. Na rodada passada, todo mundo que estava lá no grupo ganhou. Ó de 10, arrebentou, botou 100, ganhou 1.000. Então, aproveite que as dicas, na maioria das vezes, batem. E você pode arrebentar a boca do balão. Bem, a gente chega aqui também falando com você, né, cara? Sobre essa situação, então, da briga por titularidade do Flamengo, né? O André Rizek, apresentador da Esporte TV, falou o seguinte. Tamanha a idolatria do Gabigol. Se o Haaland chegar ao Flamengo, vai ter que brigar para ser titular. E os torcedores aqui no Instagram do Paparazzo Rubro Negro, na sua maioria, estão concordando, né, com a situação aí comentada pelo André Rizek. O que o Rodrigues Dara fala o seguinte. O predestinado joga com bola, sem bola, incendeia a torcida dentro e fora dos estádios. É ídolo. O Haaland consegue fazer isso? Então, sim, ele teria que brigar. Só queria lembrar você que na descrição tem aí, eu esqueci esse detalhe, na descrição tem aí o contato do nosso querido Fabrício Cipresti para você. Cara, você gosta das animações que tem nos vídeos do Paparazzo Rubro Negro? Começo, final, essas animações, transições, como essa aqui. Então, você pode contratar aí para o seu canal também o serviço do Fabrício, tá? Ele é muito bom. Além disso, tem o nosso site, né, do paparazzorubronego.com.br, que você também pode contratar a WebTurb. Você encontra lá no site o contato da WebTurb para você poder estar fazendo o seu site também. E lembrando que esse site da WebTurb, do paparazzorubronego.com.br, você consegue receber todos os vídeos do canal, porque muitos, às vezes, não são notificados pelo YouTube. O Cacá Dutra fala o seguinte, falou M, quando falou que o Pedro tem mais futebol. Bom, o Bruno Rodrigo, Gabigol 2019, sim, Gabigol 2023, joga com o nome, porque bola, o Pedro está jogando muito mais. É o artilheiro do time, nas três competições, que disputa com muito menos minutagem. Alguns discordam e não entenderam o que ele falou, o Haaland, e colocam o Pedro, até porque o comentário dele, né, é para falar sobre a situação do Pedro, né? O Mauro Ferreira, quem é Haaland? O Douglas Framil, quem é Haaland perto do Gabigol, kkkk? Marcos Porto Freitas, por isso a briga de Pedro, mesmo com números melhores, fica na reserva para ele. O Jorge Nolasco, claro, quantos libertadores tem o Haaland? Quantos gols em libertadores? Quantos gols nos rivais ele fez? Se o Pedro é banco, imagina o Haaland. Eu acrescento mais, quantos gols, né, em decisões continentais ele tem? O Gabigol tem três finais libertadores, três finais continentais, marcando nas três. Ganhou duas. O Pepe, o Pepe, né? Calma aí, né, paparazzo, dá uma segurada. É que eu falei que eu concordava com o comentário do Rizek. A Juliana Monteiro, 394. Isso é o que, paparazzo? Falando sério, isso vai atrapalhar ele mesmo. Não entendi. A Juliana botou Gabi, príncipe. Beleza. Adoro a personalidade do Gabi. Eu não entendi o outro comentário, mas ela disse que o Gabi é príncipe. O Gabi é uma estrela. O Ronisson Pinheiro, com certeza. Cara, então, deu o que falar. A maioria aí... Olha aqui. O Adailton, 177. Não está jogando bem. Todo mundo sabe disso. O Pedro é goleador nato. E o único centroavante que o Flamengo tem. O Marcos Antônio Lacedos. Vai ser reserva o Haaland. Gabi para o Flamengo é maior que ele. Ah, claro. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Cara, é uma situação inusitada que o Rizek fez esse comentário. E eu falei. Concordo. Se o Haaland chegasse hoje, teria que brigar com o Gabigol. E com o próprio Pedro, por titularidade. Não tem como chegar aqui e dizer que o Haaland é titular, não. Joga demais, joga. É um dos principais jogadores do mundo, sim. Mas, peraí, tem a sua hierarquia no Flamengo, né? E a gente também aproveita para trazer aqui... Já que a gente está falando do Gabigol, né? O Zico entrevistou o Gabigol, né? E teremos entrevista interessante. O Gabi que visitou aí a Gávea, né? Encontrou ali os diretores do Flamengo. Acho que antes... Acredito eu, antes de ir para lá, para essas fotos aqui que o próprio Gabi postou. Antes dele ir lá dar entrevista para o Zico. Eu acredito que ele tenha encontrado aí os dirigentes do Flamengo. Lá o Bernardo Monteiro, o pessoal apresentando a Gávea para ele. Faz parte. É isso aí. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de Gabigol, de Pedro, de tudo mais. Então, vamos falar do Pedro, né? Que voltou a treinar. Aí, teve matéria falando que ele estava afastado do Sampaoli. Só que nas imagens da Flá TV, a gente vê que o Sampaoli está afastado do grupo inteiro. O Sampaoli mal aparece nas imagens. Está lá no fundo, mal aparece nas imagens. E o Pedro estava muito feliz, descontraído, fazendo jogadas de efeito de peito, de chaleira, fazendo gol. Vamos acompanhar aqui. Vamos ver essas imagens aí do... Você já está vendo aí, né? As imagens do Pedro, né? Ele em campo e ele comemora com o Thiago Maia. Ele faz o gol dele ali. Aí, depois, ele faz jogadas de efeito. Cara, não tem porquê a gente achar. Teve o problema? Teve. Acabou. Chegou lá, treinou. Mas o Sampaoli, nas imagens, não está perto nem do Pedro e nem de ninguém. O Coringa ontem falou isso. O Coringa rubro-negro falou. É. Ele estava longe de 70%, 80% do restante do grupo todo. Então, não era só longe do Pedro. Cara, era um momento ali de coletivo, de rachão, de treino ali. O Pedro, inclusive, estava super à vontade. A gente sabe que não tem muito o que se falar. E a gente tem aqui as atualizações de ontem, que a diretoria do Flamengo, segundo o Vene Casagrande, não se decidiu quanto à advertência que será aplicada a Pedro por se recusar a aquecer antes do episódio com o Pablo Fernandes. Até então, o artilheiro não foi multado. Sobre a questão, a informação nossa, sobre a questão do dente, dentista, foi aceita a desculpa do jogador de não ter ido treinar para resolver a questão, porque estava com dor, para ver se estava tudo ok ali onde ele recebeu o soco. Então, isso aí foi aceito como desculpa. O que não foi decidido ainda foi a questão apenas de não ter aceitado aquecer no jogo. Em relação ao preparador físico, foi decidido que Arthur Peixoto substituirá a saída do Fernandes, lá do Pablo Fernandes. O Peixoto é membro da comissão permanente do Flamengo e atua diariamente para a prevenção de lesões e transição. Aparece nas imagens, inclusive, lá com os jogadores do Flamengo sempre. Também, aí a gente trazendo para vocês, com relação, cara, o PC Oliveira, que é diretor lá na Gávea, ele postou, rapaz, olha que beleza. Olha isso aqui. Está tendo obra lá na sede do Flamengo e olha que lindo que está isso. Olha, o Flamengo vai ficar uma beleza, o Flamengo aí dando uma repaginada no visual e tem o museu aí ficando pronto. Então, vai estar tudo muito bonito ali no Flamengo. E eu queria falar sobre a questão aqui também de mercado da bola, porque a janela está se fechando hoje, às 19 horas. Falta pouco tempo para o Flamengo anunciar alguma contratação, algum jogador. E a Raíza Simplício comentou ontem à noite o seguinte, hoje eu perguntei a uma pessoa do staff do De La Cruz se o Flamengo tinha aumentado mesmo a proposta pelo jogador. E a resposta foi a seguinte, o River Plate é que não quer vender para o Flamengo. A mesma pessoa disse que o Flamengo não deixou de se esforçar, mas o time argentino segue no discurso que não quer reforçar um potencial rival. Então, a janela vai fechar, o River venceu o seu jogo 2x1 contra o Inter de virada e não quer vender o De La Cruz. O Flamengo teria que pagar a multa e aí é o valor integral e ainda tem que pagar os 50% do Liverpool. Ou seja, o valor ficaria altíssimo, muito acima do que vale realmente o De La Cruz. O Natan Santana falou que passe dele hoje. Rapaz, joga demais. Joga demais. Roberta Souza, já ganhamos sem ele e assim continuará. O RC Fla, Bora Braz. Traz o De La Cruz. Não, cara. O Nogueira Vini, rival do Vasco. Rival do River é o Vasco. Pois, cara, nem isso, né? Por causa da faixa na camisa, né? Por que não pagar a multa o dezembro de 81? Eu já acabei de explicar. Não tem parcelamento na multa e o Flamengo costuma fazer as contratações utilizando aí a questão do parcelamento. A gente também tem outras notícias para trazer para vocês aqui que eu acho importantes da gente estar falando aqui com vocês e tudo mais. Mas, olha só, saiu aí no Bola Vip com relação ao Vitor Hugo, né? A gente está falando de mercado da bola que tem a sua multa, o contrato até 2027 com o Flamengo, multa de R$ 543 milhões, é muita grana, né? Nunca sai por esse valor, nem perto, um terço, um quarto, né? E o Sampaoli faz aí as suas escolhas no elenco. A gente sabe que alguns podem ser negociados até o final do ano. E o Vitor Hugo tem 19 anos e vem agradando muito aí, né? O Jorge Sampaoli. Então, ele está com 16 jogos, 6 como titular, 1 gol, 1 assistência, 18 desarmes, 5 faltas, 13 sofridas, 88% de acerto no passe, 24 dribles certos e nota 7 no sofá score. Então, quando fala, dificilmente volta atrás. Uma das exigências aí do Sampaoli, segundo as matérias que tem saído, foi a de não negociar o Vitor Hugo nessa janela de transferências. Ele pediu a permanência do Vitor Hugo. E aí, nós todos ficamos felizes com isso, né? Outros atletas, por exemplo, não tiveram a mesma moral e ganharam aval para dar adeus, segundo as matérias. Lembrando que fala-se do Matheus França, né? Matheusão e Matheus Gonçalves, né? Que está emprestado. Lembrando que o Gonçalves, ele tem aí sim muita qualidade. E o Flamengo aproveita para dar rodagem nele lá no Red Bull Bragantino e, quem sabe, valorizar muito o jogador, né? Os clubes, principalmente da Inglaterra, monitoram o desenvolvimento do Vitor Hugo, querem o Vitor Hugo. A gente sabe que queriam o Matheus França, já compraram. Querem o Vitor Hugo também, né? E estão de olho no Wesley, no lateral, tá? Além disso, também, o próprio Matheus Gonçalves. Então, são mais três jogadores que querem pagar alto, né? Que o Flamengo pode faturar uma grana preta, mas que eu ficaria, porque o Flamengo precisa desses garotos no elenco. Recentemente, o Neil Castro ofereceu aí, na verdade, manifestou interesse no Vitor Hugo. O Lyon, né? Do John Textor, o Textor de novo, querendo mais um jogador do Flamengo. É outro time aí, visando a contratação do Meia. No entanto, todo mundo vai ter que ir contra a vontade de Jorge Sampaoli, que é de segurar o jogador até dezembro, no Ninho do Urubu, no Flamengo, tá? Então, Sampaoli pedindo aí a permanência do Vitor Hugo. E pra gente finalizar, a gente teve aí a diretoria do Flamengo muito revoltada com a atitude do Zenit, tá? Porque isso vaza lá de dentro. Primeiro que o Zenit não quis, né? Passar um valor aí correto, né? Tipo, vai ser tanto pra você chegar. O Flamengo ia aumentando a proposta e eles não diziam, ó, não vamos vender. Não tomou atitude, não vamos vender, não vamos negociar, né? E simplesmente não passam essa situação pro Flamengo. Pra completar, vazaram na imprensa, né? O contrato, na verdade, a proposta do Flamengo pelo Wendel, a proposta aquela de 15 milhões de euros, eles vazaram na imprensa local, lá na Rússia. E o Flamengo não gostou, né? De ter esses dados expostos. Um absurdo, a diretoria revoltada. E, mais uma vez, né? Essa decepção, não só com o Zenit, como todos os envolvidos na negociação do Wendel. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, convida a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Fique ligado, durante o dia a gente vai entrevistar, também conversar, na verdade, sobre esse jogo da Libertadores, oitavas de final com o Olímpia. Com o Paulo Andrade, narrador aí da ESPN, Grupo Disney. A gente vai estar conversando com o Paulo Andrade. E também, pode ser que a gente traga uma entrevista muito interessante hoje na loja do Flamengo aqui em Orlando. Então fique ligado aí, no decorrer do dia, no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaços rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% desconto, utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Um grande abraço, saudações Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu galera, aquele abraço, fui!